Agora feche os olhos e vamos usar a imaginação. EFGHIJ pra você, passei o dia recitando o ABC, EFGHIJ pra você. No fim da linha encontrei uma letrinha que nem asa de andorinha pra cantar meu ABC. No fim da linha encontrei uma letrinha que nem asa de andorinha pra cantar meu ABC. Xuxa a nossa camarada, bala puxa puxa a mão de toda garotada. Xuxa a nossa camarada, bala puxa puxa a mão de toda garotada. Xuxa a nossa camarada, bala puxa puxa a mão de toda garotada. Xuxa a nossa camarada, passei o dia recitando o ABC, EFGHIJ pra você. Passei o dia recitando o ABC, EFGHIJ pra você. No fim da linha encontrei uma letrinha que nem asa de andorinha pra cantar meu ABC. No fim da linha encontrei uma letrinha que nem asa de andorinha pra cantar meu ABC. Xuxa a nossa camarada, bala puxa puxa a mão de toda garotada. Xuxa a nossa camarada, bala puxa puxa a mão de toda garotada. Xuxa a nossa camarada, me tô contente porque agora eu vou te ver. Xuxa a nossa camarada, bala puxa puxa a mão de toda garotada. Xuxa a nossa camarada, bala puxa puxa a mão de toda garotada. Xuxa a nossa camarada, bala puxa puxa a mão de toda garotada. Xuxa a nossa camarada, bala puxa puxa a mão de toda garotada. Xuxa a nossa camarada, bala puxa puxa a mão de toda garotada. Xuxa a nossa camarada, bala puxa puxa a mão de toda garotada. Xuxa a nossa camarada, bala puxa puxa a mão de toda garotada. Obrigado.